Imagina uma menina que mora numa escola abandonada, no meio de carteiras, de mesas, desativadas, com a família inteira. A Patrícia, ela tem um sonho. Ela sonha em ser uma cantora sertaneja, conhecida no Brasil inteiro. Ela sonha em poder um dia ajudar a família com o dinheiro do trabalho dela. Mas por enquanto, esse sonho tá muito distante, gente. A situação tá tão difícil pra essa família que eles tiveram que morar nessa escola que tava praticamente abandonada, gente. Os móveis da casa são da antiga escola, porque a família ainda não teve nem dinheiro pra comprar móveis ou pra fazer uma reforminha, qualquer coisa. Eles não têm dinheiro. O pai da Patrícia, o Marcos, é a única pessoa da família que trabalha. E ele faz qualquer coisa pelas suas meninas. O Marcos, ele sempre foi um apaixonado por música. E sempre pediu a Deus que Deus mandasse uma filha com talento pra música, já que ele mesmo nunca pôde realizar esse sonho. E não é que Deus atendeu esse pedido do Marcos? A Patrícia, gente, desde muito pequenininha, com uns três aninhos de idade, ela já mostrava que ela tinha o dom de cantar. E como canta essa menina? Por isso que o Marcos acabou matriculando a filha numa escolinha de música, com muito sacrifício. E sabe o que a professora falou pra eles? Que a pequena Patrícia era mesmo um grande talento. E aí, ela começou a cantar num supermercado da cidade, em alguns showzinhos da região. E aí o Marcos foi ficando empolgado com o talento da filha. Aí ele pegou um dinheiro que ele nem tinha e comprou um ônibus pra Patrícia fazer shows ainda mais longe. O sonho dele era ter, sabe aquele ônibus assim, cheio de foto da Patrícia nos quatro cantos do ônibus? Pois é, mas o que era um sonho acabou virando um superpesadelo. O ônibus que ele comprou com tanto sacrifício nunca saiu do lugar, gente. Nunca ligou. O Marcos caiu num golpe. O ônibus tá lá parado até hoje. E depois disso, claro, as coisas só pioraram pra essa família, né? E esse não é o único problema dessa família, não. Pelo contrário. A Patrícia tem uma dívida enorme pra pagar. Porque enquanto o sucesso dela não chega, enquanto ela não começa a viver de música, ela começou a fazer uma faculdade, ela tá tentando ser dentista. Só que a faculdade é muito cara. E só agora que ela conseguiu um financiamento do governo. Foram dois anos estudando sem ter como pagar a faculdade e só acumulando a dívida. Fora isso, ela precisa comprar material pras aulas, né gente? E isso a Patrícia também não consegue comprar. Muitas vezes, ela acaba ficando fora das aulas porque ela não tem dinheiro pra comprar o material. E o Marcos ganhando muito pouco, né? O pai não tem como ajudar. Até hoje, ele só conseguiu comprar, sabe o que pra filha? O jaleco. Aquele avental branco que o dentista usa, sabe? Pois é, gente. E por causa disso, a Patrícia tá muito, mas muito desanimada. Porque ela não tem conseguido realizar nem um sonho, o sonho de ser cantora, e nem o sonho de ser dentista. E é por isso que hoje, a gente vai ajudar essa menina tão guerreira a voltar a sonhar. Hoje, o nosso Hora do Faro vai ajudar sim a Patrícia, porque ela merece demais. Agora tem uma coisa. A Patrícia, ela é muito fã da dupla Henrique e Diego. E sabe o que vai acontecer? Simplesmente, esses meus dois amigos estão aqui hoje e vão me ajudar a contar essa história e fazer uma grande surpresa pra essa menina tão especial. E pra contar pra Patrícia, agora eu vou mostrar pra você de casa, o que que a gente fez. Pra avisar a Patrícia que ela tá no Hora do Faro, a nossa repórter, a Ju Avanço, fez uma brincadeirinha com ela que, olha, até eu fiquei com dó, gente. Mas vai valer a pena, viu? Vocês vão ver a emoção da Patrícia e de toda a família dela quando eles descobrirem que hoje eles estão no Hora do Faro. E a Patrícia vai realizar tudo o que ela sempre sonhou. Assiste aí e se emociona com a gente. Pois é, Rô. E pra isso, eu vim até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, gente, eu tô numa pracinha muito perto do supermercado onde a Patrícia costuma se apresentar pra poder levar um dinheirinho pra dentro de casa. Só que antes de chegar e revelar que ela já está participando do Hora do Faro, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a nossa surpresa. A Patrícia tá indo daqui a pouquinho pra esse supermercado, como ela faz sempre. Só que hoje, algo de diferente vai acontecer. Durante a apresentação dela, gente, ela vai ser interrompida por uma locutora do supermercado. Sabe aquelas locutoras que ficam falando ofertas no alto-falante? Pois é, Rodrigo Faro, hoje a sua repórter será uma dessas locutoras. E no meio de uma das músicas que ela estiver cantando, eu vou pegar o microfone e vou falar bem alto pro supermercado inteiro ouvir. Só que, gente, não vai ser a oferta que eu vou falar não, tá? Eu vou pedir pra ela parar a música, porque tem uma cliente muito irritada reclamando do som. Em seguida, eu vou pedir pro gerente lá do supermercado e falar com ela. Falar, Patrícia, vai falar com essa cliente, ver o que tá acontecendo, porque ela tá muito irritada. Vê se você acalma ela lá, né, pra ver se você consegue continuar o seu show. Só que adivinha quem é essa cliente? Assim que ela chegar, ela vai dar de cara comigo. E aí sim, né, gente, ela vai entender que tudo não passou de uma brincadeira da nossa produção pra ela finalmente descobrir que tá participando do Hora do Faro. E que a partir de agora, muitas coisas boas vão acontecer na vida dessa menina tão especial. Eu tô muito ansiosa e não vejo a hora de dar essa notícia pra ela. Vamos lá comigo? Bora, gente, eu tô ansioso. Eu quero muito, muito ver essa surpresa. Ó, vamos acompanhar, ó. Ela tá chegando no supermercado, onde ela canta lá, tá vendo? A batalha dela não é fácil, não. Ó lá, ó lá. Ó como é que ela fica no supermercado, ó lá. Rodrigo, eu já cheguei no supermercado, onde a Patrícia tá cantando, ó. Inclusive, ela tá lá ao fundo. Eu vou entrar escondida pra ela não perceber nada. Vem comigo. Tá chegando a hora do nosso plano entrar em ação. Ou melhor, Rodrigo Faro, a locutora aqui do supermercado vai entrar em ação. Vou falar agora pra Patrícia parar de cantar. Agora, hein? Ó lá, gente. Presta atenção. Olha o que vai acontecer. Atenção, cantora Patrícia, atenção. Por favor, parar com a música, pois temos uma cliente muito incomodada. Atenção, cantora Patrícia, atenção. Por favor, parar com a música, pois temos uma cliente muito incomodada. E aqui no nosso supermercado, o cliente é quem manda. Muito obrigada, boas compras. Olha a carinha dela, gente. Rodrigo, vai chamar ela. Vai lá, vai lá. É agora. Gente, olha lá, olha lá. Olha lá, agora chegou. Chegou o gerente, o gerente vai falar pra ela parar. O gerente vai pedir pra ela vir me encontrar aqui. E conversar com a cliente que tá muito incomodada, né? Ela vai descobrir agora que ela tá no hora do faro. O gerente da loja, tudo bem? Tem uma cliente muito satisfeita lá com... Não sei se é a altura, se é o trabalho. Vamos lá comigo me acompanhar pra você explicar pra ela melhor. Não tem que conversar. Ai, gente. Tá. Olha a carinha dela, meu Deus. É agora, hein? Ela vai descobrir que tá no hora do faro, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Patrícia, essa é a cliente, tá? Tá. Essa é a cliente, tá? Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o melhor momento. Eu vim aqui a pedido do Rodrigo Faro te falar que hoje você não precisa mais cantar aqui no supermercado. Porque hoje você vai cantar sabe onde? Lá no palco do Hora do Faro. Meu Deus. O teu sonho de se tornar uma cantora profissional vai se tornar realidade. Muito obrigada. Minha família não vai acreditar. Nem a gente tá acreditando. Você canta muito, muito. Você é um talento. Obrigada. Você tem um brilho que poucas pessoas têm. Muito obrigada. Agora me diz uma coisa, você sempre cantou aqui nesse supermercado pra tentar tirar uma graninha? Isso é... Com os meus 16 anos eu tinha minha banda, que era meu primo e dois amigos. E a gente vinha aqui pra tentar juntar dinheiro pra poder comprar nossos equipamentos de som, as coisas que a gente precisava. E depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, que pararam de me chamar também. Aí eu parei de vir aqui e fiquei em casa só ensaiando. Aí as pessoas que às vezes me ligavam, mas era sempre de graça. E como eu precisava de dinheiro, meu pai não tem condições de poder comprar meus equipamentos de som, tudo. Eu já tava quase desistindo dos meus sonhos já. Tipo, eu não queria parar, mas ao mesmo tempo eu... Eu queria seguir em frente, mas eu pensava, eu olhava pra minha família. Tipo, meu pai não tem totalmente condições, assim. O máximo que ele comprava pra mim era roupa, sapato pra eu me apresentar. Mas... Mesmo sem ter condições, né? Mesmo sem ter condições, a gente sempre acreditou. Quem hoje é o teu maior incentivador? Então, o meu pai sempre me incentiva, minha mãe. Mas eu me inspiro na música através dos cantores sertanejos, eu acompanho os trabalhos. E tem uma dupla que me cativou muito pela humildade, como eles começaram, que é o Henrique Diego. Eu acompanho sempre o trabalho deles. Tipo, eu procuro seguir e realizar o meu sonho, que é poder cantar com eles também. Me apresentar, cantar pelo menos uma música num palco com eles. É o meu sonho maior. Tudo isso que vai acontecer, gente. Já passaram e continuam passando ainda, né? Sim, a gente... Meu pai, ele... Ele sempre, desde a minha infância, ele tentou deixar... Ele não permitia a gente passar fome, essas coisas. Vocês nunca passaram fome? Não, a gente não chegou de passar fome porque sempre Deus supria as nossas necessidades, fazia alguma coisa aparecer, algum bico. E ele sempre conseguia 20 reais, 10 reais pelo menos pra comprar um leite pra gente, essas coisas. Você nunca teve vergonha das tuas colegas, dos teus amigos de cantar num supermercado pra conseguir dinheiro pra levar pra dentro de casa? Com certeza não, porque é o que eu amo, é a música, é o meu maior prazer. E eu tenho fé, eu acredito que através disso eu vou conseguir crescer e poder ajudar a minha família. Vou falar na tua família. Tá todo mundo em casa agora? Sim, eles estão lá. Eu falei que eu ia vir aqui pra me apresentar porque meu pai não pôde vir, que ele sempre me acompanha, que ele foi fazer um trabalho pra pegar dinheiro que a gente tá passando necessidade também. E eu tive que vir sozinha. Você é uma menina muito sonhadora. Sim, eu sonho bastante. Meus pais me ensinam a sonhar também, eles sempre, quando eu não consigo mais, os meus pais me incentivam, falam que vai dar certo pra eu não desistir. Como você mesmo disse, você é uma menina muito sonhadora. E hoje, Patrícia, você vai ter a chance de realizar muitos outros sonhos. Só que antes, eu preciso conhecer um pouco mais da tua história. Posso conhecer a tua casa? Com certeza. Eu fiquei sabendo que a tua casa, ela é uma escola que tá desativada. Ou seja, você mora dentro de uma escola hoje. Sim, eu moro dentro de uma escola. Foi o meu tio que comprou essa escola, porque ele ia tentar fazer uma escola, mas não deu certo. E como a gente, eu morava em Corumbá nessa época, como a gente não tinha pra onde ir, ele cedeu a escola pra gente ficar lá. E faz nove anos que eu tô lá morando. Eles moram há nove anos? Nove anos. A minha mãe sempre sonha em, tipo, ter uma casa normal. A gente sonha. Porque faz nove anos que a gente não sabe o que é ter um quarto de... Não, não, não. Pera. Pera, que eu quero ver isso de perto. A gente pode ir pra lá agora? Com certeza. Vamos lá, então, gente. Vem comigo. Se ela soubesse tudo o que vai acontecer com ela... Não tô acreditando. Pode acreditar, Patrícia. Eu não tô acreditando ainda que eu tô aqui. E o sonho da minha família vai se realizar. Vai. E como vai? Cadê? Onde é que você mora? Eu estou no peixe do orelhão. Ali em frente? Vamos ver se tem alguém em casa, então? Vamos. Olha, tem uma van ali dentro. Sim, essa van é do meu tio. Essa van, a gente... O meu tio comprou, fez um negócio com o meu pai. Pra poder me emprestar pra sair pra cantar, fazer shows. Porque a gente tinha comprado, ele negociou com o meu tio pra comprar um ônibus. Só que o ônibus, ele tava com... O cara enganou ele, ele estava com o motor estragado. Eu não consegui nem sair do lugar com o ônibus. Aí eles decidiram... Vocês compraram o ônibus e não saiu do lugar até hoje com o ônibus? Não, tá parado ainda. Vai lá e chama ela, tua mãe. Tá. Chama ela aí, chama ela aí que eu tô esperando. Mãe? Mãe, vem aqui. Agora a família vai descobrir o que vai acontecer com ela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. A Pathy tem uma notícia pra dar pra vocês. Né, Pathy? Conta pra elas. Mãe, a gente tá na hora do faro. Ai, eu não acredito. Depois de tanta batalha, tanta luta, tantos não, mas Deus ouviu nossas orações e colocou vocês no nosso caminho. Muito obrigada. Vocês já passaram por muitas dificuldades? Sim. Muitos não, né? Muitas ilusões a respeito da carreira dela, mas... Sempre tem uma vitória, né? E é o que eu tô vendo aqui, eu nem acredito. Muito obrigada. Posso te falar uma coisa? Não é nem o começo. Muito obrigada, Jesus. Tá chorando? Não, não é fácil. É, sempre é difícil. Passar por tudo que a gente passou. O meu pai batalhando sempre pra entrar no sonho da minha irmã. Ter uma mudança de vida. E o que que fez com que vocês nunca desistissem? Quando a gente sabe que o caminho é difícil, a gente sabe que a vitória é grande. Por isso que vocês cortaram a luz de casa. Não tinha. Meu pai não tá trabalhando. Cortaram a luz da casa de vocês? Agora. Vocês estão sem luz? Sim. Bom, antes de revelar pra vocês o que de fato eu vim fazer aqui, eu sei que vocês estão sem energia, mas eu quero conhecer um pouquinho do cantinho de vocês, Patrícia. Você me mostra onde é teu quarto? Vamos lá. Você vai mudar, viu mãe? Eu que obrigada. Pati, como que foi quando você descobriu que você ia ter que morar onde funcionava uma escola? Uma escola abandonada, né? Porque aqui praticamente tava abandonada. Como que foi? Pra mim foi uma coisa diferente, porque eu nunca imaginei, né? Pra eu falar pras pessoas também, meus colegas de escola. Eles perguntavam, onde você mora, onde é a sua casa? Eu falava que eu morava numa escola, uns riam, outros perguntavam, mas como? E eu sempre tinha que contar tudo desde o início, pra eles poderem entender. Mas foi difícil. Mas sempre de cabeça erguida. Com certeza. O que tem mais lá dentro pra nós conhecer? Vamos lá? Pode. E aqui? Aqui é meu quarto e das minhas irmãs. Olha, é o teu jaleco da faculdade? É o meu jaleco. A única coisa que eu consigo comprar da faculdade. Por que, Pati? Condições financeiras, né? Meu pai não tem muita condição pra eu comprar, porque é um curso caro e precisa de materiais. E meu pai não tem condições, então ele só conseguiu comprar o jaleco mesmo. Eu ainda deixo a amostra pra sempre lembrar o que meu pai fez por mim, pelas lutas que ele passa pra conseguir pelo menos alguma coisa pra mim e pelas minhas irmãs. Ou seja, aquele jaleco tem uma grande importância pra você, né? Você deve vestir ele com muito orgulho. Com certeza. Porque foi difícil pra ele comprar também um jaleco. E aqui, gente? Olha o tanto de foto. Olha esses banners, coisa linda. É a tua foto ali. Você costuma levar esses banners nos shows que você faz? Então, eu... Na verdade, eu vou contar desde quando eu consegui ele. Foi nos meus 15 anos. A minha tia que me deu a minha festa. Aí ela pegou e fez esses dois banners pra pôr na entrada. Aí eu peguei e pendurei no meu quarto, mas meu pai colocou o Patrícia Centurião pra quando eu fosse cantar eu levar o banner. É muito orgulho, né mãe? Sim. O pai dela sempre confiou, sempre correu atrás, batalhou. Ele é o que mais empenhou, sabe? Trabalho. Às vezes ele tirava do nosso sustento aqui pra poder comprar uma roupa pra ela ir cantar num lugar. Aí ele tirava daqui de casa pra poder investir nela. Em algum momento, meninas, vocês viram isso como algo ruim? Ou não gostaram da atitude do pai de vocês? Ou não, muito pelo contrário. A gente sempre apoiou pelo fato dele enxergar e a gente também, que ela é uma possibilidade de ser uma garganta. Ela é uma garganta de ouro e ele sempre fala isso. Que ela é o nosso diamante aqui dentro. Ela é uma joia preciosa. É bom ouvir isso da família, né? Muito. Na verdade, elas não falam tanto pra mim, por isso que eu tô mais emocionada. Mas é muito bom ouvir disso. Você acha que teu pai não colocou esses banners aqui também? Pra que você olhe sempre pra sua foto, olhe sempre pra esse nome e nunca desista. Porque ele nunca desistiu, né? Sim, com certeza. E eu olho, realmente, eu fico olhando, eu fico pensando, será que tá acontecendo comigo isso? Será porque eu... E Deus me escolheu pra fazer isso, pra ajudar a minha família. É uma sensação que não tem explicação. Bom, eu já percebi que você fala com tanto amor do teu pai, não só você, né? Como toda a tua família. Mas assim, eu já fiz a surpresa pra você. Você já sabe que tá no Hora do Faro. Mas você não sabe como que eu vim parar aqui, né? Não, não sei. Nem através de quem? Eu imagino de quem seja, porque meu pai sempre corre atrás de tudo. Foi ele que procurou a Hora do Faro. Foi ele que foi em busca do programa, pra mostrar o teu talento e pra mostrar que você tem brilho, sim, pra seguir carreira. E é por ele que você tá aqui hoje. Bom, eu acho que merece, né? A gente compartilhar esse momento com ele. O que você acha? Com certeza. Você acha que ele tá trabalhando? Tá, tá trabalhando. Vamos ligar pra ele, pedir pra ele vir correndo aqui pra casa, que você tem uma notícia muito boa pra dar pra ele. E assim que ele chegar, nós todas juntas, a gente faz essa surpresa. Acho que o Marco não vai aguentar. Também. Ele fica mais nervoso que eu. Então vamos ligar? Você tem como ligar pra ele? Tenho. Cadê o telefone, produção? Pai. Oi. Onde o senhor tá? Tô trabalhando. Tem como o senhor vir pra casa agora, correndo? Pai, o que aconteceu? Não posso falar, pai. Vem aqui, correndo. Agora, tá? Tá, eu vou demorar um pouquinho, tá? Fazer uma daqui uns 10 minutos pra chegar. Não, pai. Tem que ser agora. Eu vou sair, eu tô saindo. Eu vou sair agora. Eu vou chegar aí. Vou tentar chegar mais rápido. Tá, então vem correndo. Tchau. Tchau. Agora, ó, o pai vai chegar. Não estou feio de nada, né? E ela vai contar pro pai. Vai demorar? Ele vai descobrir que a família, que a filha dele, tá no Hora do Faro. Eu acho que ele ficou preocupado. Mas essa preocupação vai se tornar alegria daqui a pouco. Enquanto ele não chega... Vem cá. Você tava vendo aqui um monte de foto. É Henrique, Diego, não é? Sim. Eu sou fã deles. Olha só, tem foto na parede aqui. Essas fotos você tira da internet. É. Não tenho como tirar foto com eles, então eu tiro da internet. Você nunca foi no show do Henrique e Diego? Eu já fui no show deles, mas eu nunca tive o prazer de estar com eles, de poder tirar uma foto. Hoje isso vai acontecer. Vocês vão ver de que maneira isso vai acontecer no palco, tá? Demais, gente. Então eu acompanho eles desde o início. Eu via eles passando por aqui, que eles saíram daqui também. Eles são de Cuiabá, mas saíram daqui. Eu sempre acompanhei desde o início da carreira as músicas deles. Me tornei fã, porque eles são muito humildes. Um exemplo, porque o Henrique perdeu a família dele muito cedo. E sempre lutando pelo sonho dele, então eu me inspiro através disso. O Diego também, desde pequeno. Então eu tirei a minha inspiração deles também. Chegou? Olha lá, olha lá, ó. Chegou o pai, ó. Agora, ele vai descobrir agora, hein? Vamos ver a reação dele. Olha a emoção desse pai quando ele descobrir. O que vai acontecer com a filha que ele tanto ama, que ele sempre sonhou em ver essa menina fazer sucesso. Olha lá. Fica, fica. Abre a porta. A hora que ele abrir, a gente dá notícia pra ele aqui, tá? Oi. 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 Tudo bom, Marcos? Agora ele... Agora ele entendeu. Sonho que ele sonha há tantos anos. De ver a filha um dia cantar num programa de televisão, viver de música, melhorar a condição da família. O dia chegou. Marcos, vem aqui que a Patrícia tem uma notícia pra te dar. Tá aqui do ladinho dela. Pathy, fala pro teu pai o que você tá aí nos aguentando, mas tá doida pra colocar pra fora. Pai, a gente tá na hora do faro. Você ouviu o que ela acabou de falar, né? Obrigada por acreditar em mim. É o reconhecimento de uma filha que sabia a luta do pai por anos e anos tentando colocar ela nessa carreira que é tão difícil, né, Marcos? É muito difícil. É enfrentar as dificuldades do dia a dia, é enfrentar as negativas, as portas que fecham, né, e nunca desistir. Eu sempre disse isso pra ela, que a gente vai continuando até Deus abrir mais uma porta e outras portas. E esse dia chegou, né, filha? Agora, por que você nunca desistiu? Porque eu sempre acreditei no talento dela, né, no dom que Deus deu. E eu sempre falo, falava pra minha família, né, pra minha esposa, minhas duas filhas, que nós não podemos perder essa oportunidade que nós temos em casa, que isso muitos gostariam de ter, uma pessoa que canta em casa. E, além disso, eu sempre busquei o melhor, colocar ela, apresentar, entendeu? Mas sempre tive muita dificuldade mesmo, até, às vezes, tirar um pouco de dentro de casa. Porque ela não sabe. Às vezes, ela comia alguma coisa, e eu não. Ela disse pra mim, quando a gente tava vindo aqui pra sua casa, que ontem, você falou pra ela que tava quase desistindo. Que você já não tinha mais forças. Sim, eu... Eu... Sempre levei paralelo ao estudo, né, e eu disse pra ela, eu falei, filha, eu tenho que trazer você no seu estudo, porque se a gente não conseguir, pelo menos você tá no curso que você escolheu. Bom, eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês. Vamos terminar nosso papo lá fora? Pode ser? Pode. Vamos lá, gente? Bom, Marcos, o que tá aqui do teu lado, essas quatro mulheres, é o que de mais precioso você tem na vida. Tô certa? Certíssimo. A tua filha me falou muito de você e muito do amor que ela tem por você, principalmente por você abdicar de tantas coisas em prol dela e da tua família. Agora é a tua hora de falar pra ela o que ela significa pra você. Filha, é... Desde o momento que cada uma de vocês nasceram, eu pedi a Deus saúde, paz e um dom, se possível. E esse dom, ele deu. Ele deu, mas eu não sabia de quem. Mas você foi praticamente a escolhida que me dá essa surpresa grande. Que dom que essa menina tem. Como ela canta, linda. Bom, família, que honra poder conhecer vocês. Que honra poder ter vivido o que eu vivi aqui hoje. Vocês são um grande exemplo. Como eu já disse, pra Patrícia, o Brasil e o mundo precisam conhecer ela. E vocês também. Marcos, o teu sonho é de ver tua filha brilhar, não é? É de ela exercer o dom que Deus deu pra ela, que você tanto pediu a ele. Eu quero dizer pra vocês que ela vai ter essa chance. Ela vai ter a chance de se apresentar não só num show pra ganhar 50 reais, 80 reais, mas ela vai ter a chance de se apresentar no palco do Hora do Faro pro Brasil inteiro. E mais de 160 países. A hora da tua filha, a hora da tua família chegou. E pra isso, eu quero saber, Pathy, se você topa me acompanhar até São Paulo pra poder viver esse sonho. Você topa? Topo. Só que vocês sabem muito bem, né, que nada vem fácil, mas que tudo que é mais difícil é mais gostoso. Você vai ter que passar por mais um desafio, eu sei que você tá craque nisso já, você vai tirar de letra. lá em São Paulo você vai passar por um desafio. E se você passar por mais esse... Vocês não sabem o desafio. Além de se apresentar no palco do Hora do Faro, o Rodrigo preparou muitas outras surpresas pra você e pra tua família. Mas o desafio não é fácil. Eu aceito tudo. Aceita? Aceito. Bom, família, eu tenho a certeza que vocês vão escrever um novo capítulo na história de vocês. E esse vai ser de muita felicidade, porque esse choro aqui vai ficar no passado. Eu garanto isso pra vocês, tá? Se vocês tiverem que desejar alguma coisa pra Patrícia agora, o que que é? Sucesso. Sucesso. Sucesso? Sucesso. Então fala alto. Sucesso.